Fala galera! Como prometido eu voltei para alimentar o canal e hoje eu trago para vocês A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões Quem viu o filme da Disney de 30 anos atrás tem que levar em consideração que tem aí um filtro com relação ao enredo do conto original Mas o livro que a gente vai falar hoje ele também não é o conto original O livro ele é uma releitura feita pela Louise Onell É uma leitura que apesar de ser fluida, ser rápida, você tem que parar para respirar porque são 214 páginas, mas cada fala, cada personagem ali é de uma intensidade que você não consegue simplesmente ler, você tem que ler, parar, refletir, respirar e continuar a leitura Apesar de ser um mito, ele representa muito bem a nossa realidade A gente tem o Rei dos Mares, que é quem governa esse reino E a gente tem... ele tem seis filhas e a gente tem a nossa protagonista que é chamada por ele de Muriem, mas que ela quando nasceu recebeu da mãe dela o nome de Gaia E essa questão do nome já é uma coisa que pega, porque Gaia, se a gente for ver a tradução, é da terra, né? Oriunda da terra, vinda da terra A nossa protagonista, ela tá completando... ela vai completar 15 anos e essa data é uma data muito importante para as sereias, porque é quando elas podem vir à superfície Eles consideram que a superfície é muito perigosa porque tem contato com humanos e humanos são pessoas muito perigosas, são destrutivas, né? E inclusive a mãe da nossa protagonista morre quando ela tá completando um ano porque veio à superfície A mãe da Gaia foi considerada tola justamente por gostar da superfície, por querer vir à superfície E a história que se conta é que quando a Gaia tava completando um ano, a mãe dela foi capturada por humanos e nada pode ser feito Então tem um temor muito grande e tem uma fala muito dura, né? De todos do reino das ilusões De que o lugar de sereias são no fundo do mar e que elas não tem nada que tá vindo pra superfície não Esse já é o meu primeiro questionamento, que é justamente uma coisa que a gente vê muito na nossa sociedade Qual é o nosso lugar? Até onde a gente pode ir? Mulher pode andar meia noite sozinha num beco escuro, né? Então a gente, por mais que a gente esteja falando de um mito, a gente tá falando também da nossa realidade, né? E ela decide vir, ela vem, conhece a superfície e quando ela tá aqui em cima ela vê uma festa de aniversário Tem ali uma festa acontecendo e no meio dessa festa tem um naufrágio E ela tá ali observando tudo muito encantada, ela vê um rapaz, ela se apaixona imediatamente por esse rapaz Ela acha esse rapaz muito bonito e ela decide salvar esse rapaz no meio desse naufrágio Isso já inflige todas as leis, né? Do fundo do mar, porque você ser empático com um humano não é interessante, né? Ao contrário, no reino das ilusões, no fundo do mar, eles comemoram, né? Quando os humanos morrem, quando eles naufragam Pra eles, quando um humano se afoga, é bom Mas Gaia vai contra, já começam aí os questionamentos dela e ela decide salvar esse rapaz pelo qual ela se apaixona Sem saber nada dele, sem nem saber quem ele é Qual é o papel, né? Das filhas do rei nessa sociedade? Qual é o papel da sereia? A sereia, ela tem que estar sempre muito bonita e Murien, ou Gaia, ela sofre muito por isso Porque ela é considerada a mais bela entre as irmãs e a mais bela do reino, pode-se dizer E ela sabe que ela é muito bonita, só que isso causa muita inveja entre as suas irmãs As irmãs estão ali sempre tentando ficar mais velhas Essa competição, né? Essa rixa também é muito grande entre as irmãs da Murien E ela acaba sendo punida pelas irmãs, justamente por conta dessa beleza Depois que ela completa os 15 anos, o pai dela oferece a mão dela em casamento pra um amigo dele Lá dos seus 60 anos, né? Claro que contra a vontade da Murien Ela não quer se casar com esse cara que é amigo do pai dela, o melhor foi esse tritão E ela entra em desespero porque ela não vê muito a vida dela mudando ali no fundo do mar E ela decide que ela vai vir pra superfície atrás de respostas sobre a mãe dela E atrás daquele rapaz bonitão que ela tinha salvado e que ela queria conhecer Só que ela sabe que ela é uma sereia e que humanos não se dão bem com sereias Então ela sabe que pra vir pra superfície ela precisa de pernas Senão ela não vai conseguir o amor do rapaz pelo qual ela se apaixonou E ela decide ir à bruxa do mar pedir que a bruxa faça esse encanto pra que ela consiga pernas Ela vai e conversa com a bruxa e a bruxa fala que é possível fazer um encanto Mas que é um encanto que não tem volta depois de feito Ela vai arcar com as consequências e que o preço é muito alto Porque ela pode ter pernas só que ela vai sentir dores horríveis ao caminhar É como cada passo que ela der, é como se ela estivesse recebendo várias facadas ali E pra vir pra superfície, pra se tornar humana, ela tem que perder a voz E aí a gente lembrando da adaptação da Disney, né? É até bonitinho porque a voz sai em uma animaçãozinha e tudo mais Mas aqui na releitura é bem pesado a forma como ela perde essa voz Tem um trecho que, porque a Muriel, ela era muito questionadora, sabe? E ela vai fazendo perguntas pra avó dela e tudo mais Só que isso desagrada porque mulher não tem que perguntar muita coisa não Ou melhor, sereias, né? É... Vou ler esse trecho, ó Nunca me deixaram falar demais Meu pai não é muito chegado a garotas curiosas Então eu simplesmente mordia minha língua e ficava esperando E a minha infância ia passando, dissolvendo-se como espuma do mar em cristas da onda Aí tem um momento que ela tá aqui com a avó dela Que ela fala assim, ó A avó dela falando pra ela Não é elegante pra uma mulher ficar fazendo um monte de perguntas Aí ela responde Mas eu só quero Não é elegante pra uma mulher ficar querendo coisas também Faça um esforcinho pra se lembrar disso É isso, sabe? Então, é... A nossa protagonista, ela vive em um ambiente de muita repressão E ela imagina que vindo pra superfície Ela vai conseguir um pouco mais de liberdade, né? Um pouco mais de autonomia E ela topa perder a voz dela pra conseguir essa autonomia E ir atrás dos desejos dela, das vontades dela Só que... Deu ruim pra ela Porque quando ela chega aqui na superfície Ela percebe que as coisas não são assim tão diferentes lá do fundo do mar E ela vai percebendo que... Que as mulheres aqui também não são tão valorizadas assim Não são tão respeitadas assim Como ocorre lá no fundo do mar E conforme ela vai tendo contato com a nossa sociedade Ela vai começando a questionar as escolhas que ela fez Porque ela fala assim Eu não pensei duas vezes antes de oferecer a minha voz Agora eu tô nas mãos aqui desses humanos que... Complicado também, né? Um outro questionamento que essa leitura traz é Quais são as consequências das nossas escolhas? Será que a gente tá preparado pra sofrer as consequências? Será que a gente pensou bem antes de tomar as nossas decisões? Ela percebe que ela precisa fazer uma pesquisa maior Sobre a origem dela, sobre a mãe dela Que é algo que sempre foi muito velado A questão da morte dessa mãe Ela nunca pôde saber muito E ela acaba descobrindo o que aconteceu com a mãe dela E é interessante porque esse é um fato Que muda completamente a visão da nossa protagonista Porque conforme ela vai se conectando com toda a história da mãe dela Ela vai se descobrindo forte Pra lutar contra todo esse sistema opressor É uma imagem que ela tá imersa ali, né? E o interessante é que ela faz todos esses questionamentos Mas não é uma coisa de arrependimento Ela vai percebendo o que ela quer Conforme ela vai vivenciando toda essa realidade E ela se empodera, ela se transforma E ela percebe o real valor dela E a partir daí ela decide Literalmente o futuro que ela quer ter pra ela É uma leitura que eu indico É uma leitura que traz muitos questionamentos Para além dos que eu comentei aqui Tem uma coisa interessante, por exemplo Que a gente tem o reino das ilusões E a gente tem o além-mar, né? O reino é esse local que é habitado pelo rei Todo direito, toda a corte e tudo mais E o além-mar seria a plebe, né? Seria aqueles que não estão Seriam aqueles que mantêm o reino das ilusões Mas que não usufruem dos benefícios E aí a gente vê, né? Essa divisão de classe Eu acho que é uma leitura rápida, fluida E que vale a pena É um livro que te faz pensar E também eu tô trazendo essa resenha Porque agora vem aí a nova adaptação da Disney A Disney tá fazendo live action da Pequena Sereia Vai trazer novamente aí esse filme E já veio, já começou aí a divulgação desse filme com o burburinho Porque no live action a nossa Pequena Sereia E a nossa Morian Que na verdade da Disney se chama Ariel, né? É, é Da Disney se chama Ariel Vai ser uma negra E aí a internet já entrou em causa aí Porque como assim uma sereia negra e tudo mais? É mais um questionamento da nossa atualidade, né? Por que não? Se a gente tá falando de uma figura mitológica Por que não? Mas diga aí Quando a Disney faz essa releitura E coloca uma sereia negra Ela tá acabando aí com o seu imaginário infantil Ou ela tá se atualizando Dando aí um F5 E fazendo algo merecido Que é trazendo mais representatividade Novos questionamentos Novos tempos, né? E eu tô doida pra ver esse live action Aliás, antes dele eu preciso e vou ver Rei Leão Que já saiu aí Tô gostando muito dessa nova fase da Disney Desde Malévola Que eu acho que são novos olhares E pra quem viu o filme aí Pra quem leu o livro Comentem o que vocês acharam Se gostaram da indicação Deixa aqui um recadinho pra mim Gente, o canal tá começando Esse é o segundo vídeo Então comenta, compartilha Curta Ajuda a gente A continuar aí Nesse empenho Vamos fazer acontecer de fato Falou galera Um beijo Um cheiro E tchau